Fala galera, bem-vindo ao Vigilante Gamer e hoje eu vou ensinar para vocês como melhorar a imagem do Escape from Tarkov. Infelizmente o Tarkov tem uma imagem que deixa um pouco a desejar, por mais que você coloque os gráficos em alto, continua um pouco embaçada e você não consegue entender muito bem o que é a distância. Mostra para vocês como cada coisa seja distinta dentro do game, ajudando vocês a definir players e os inimigos à distância ou perto de vocês também. Também vou ajudar a melhorar a distância do que você vê e também as coisas quando eles estão no meio do mato e tudo, você vai conseguir ver de uma forma mais correta, mais limpa. Vamos começar aqui, se você tiver o Battle State Game Launcher no seu desktop, basta clicar com o botão direito do mouse e ir em propriedades e você vai em compatibilidade aqui. Se você não tiver o launcher aqui no seu desktop, basta você abrir a pasta e no disco C, que é onde o Tarkov deve estar instalado no seu PC, pelo menos é no meu. Se ele estiver instalado em algum outro disco no seu PC, basta que você vá ali, procure por Escape from Tarkov, Battle State Games aqui no caso, e vai em FT Live e FT Live e aqui você vai ter Escape from Tarkov Execute, que é esse arquivo aqui. Tem o BE, não se preocupe sobre ele, vai no Tarkov Execute aqui no caso, clique com o botão direito do mouse, vai em propriedades, compatibilidade aqui e você vai desabilitar ultimações da tela inteira. Então no caso, clica aqui, o meu já está clicado, no caso já fiz tudo o que eu tenho que fazer, você vai só repetir os passos. Também você vai clicar aqui, substituir o ajuste de DPI. Clica nele, dá OK, aplicar e OK. Pode fechar, que você já fez tudo o que tinha que fazer. Agora é o seguinte, nós vamos abrir o painel da NVIDIA aqui. A primeira coisa que você vai fazer é ajustar configurações de imagem com a visualização aqui. Você primeiramente vai ter que colocar as suas preferências aqui, né? O meu já está, então deixa quieto. Você clica aqui em preferências, coloca em desempenho aqui no caso e aplica. A segunda coisa que você vai fazer é gerenciar as configurações em 3D. Primeiramente você vai clicar aqui em configuração do programa. Vai aparecer vários programas aqui para você. Se você não tiver Tarkov aqui, não tem problema nenhum. Simplesmente você vai acrescentar e aqui vai aparecer para você o launch. Você não quer o launch, você quer o arquivo escape from Tarkov.execute. Você vai clicar em cima e adicionar programa selecionado, OK? Feito isso, está tudo de boa. Não precisa colocar aplicar agora. O que você vai fazer? Talvez a ordem dos recursos que você tenha não estão como o meu, mas não tem problema. Eu vou te mostrar um por um e você vai fazer no seu de acordo com a ordem do seu PC, porque cada placa gráfica e cada driver vai ter uma ordem diferente para isso. Nitidez na imagem, você vai colocar nitidez em 0.30. e ignorar grão do filme, você vai colocar em 0.13. Vai dar OK. Anti-Aliasing aqui, FXAA, você vai colocar use a configuração global, desligado no caso. Se você quiser desligar, fique à vontade, desligado. Anti-Aliasing correção do gama aqui, ligado. Então, você vai colocar ligado, perfeito. Anti-Aliasing aqui, modo configuração global, desligado, beleza? Sem problema. Anti-Aliasing transparência, desligado também, clique em desligado. No caso, Buffer em triplo aqui, você vai desligar também. Cuda GPUs, você vai usar todos. Clique aqui, coloca sua placa de vídeo, ok? Que são todas aqui, no caso. Cache shader aqui também, use a configuração global, ligado. Então, você vai estar ligado. Filtration anisotrópica aqui também, no caso, deixa ela desligada. Isso já vai ajudar bastante. Filtragem de textura, permitir. Você pode deixar em permitir. Filtragem da textura, otimização aqui também, deixa ligado. Filtragem de textura, otimização trilinear aqui também, ligado. Filtragem da textura, qualidade, alto desempenho, no caso. GPUs de renderização OpenGL, você vai escolher a sua placa de vídeo aqui, no caso. Clique em cima. Modo de gerenciamento de energia, você vai colocar preferência por desempenho máximo aqui. Modo de latência, baixa, ligado também. Não coloquei em ultra, deixa ligado. Multiframe sample aqui, AA também, desligado. A próxima é otimização segmentada, deixa ela ligada. Pode ver aqui que está ligada. Quadros super-renderizados da realidade virtual. Vou usar a configuração global mesmo, está tranquilo aqui. Sincronização vertical, desliga ele aqui. E eu vou te explicar o porquê, uma vez que a gente abrir o game aqui, você vai entender o porquê. Deixa desligado no momento e você vai ver se vai ter diferença ou não. Taxa máxima de quadros desligada. Beleza? E taxa atualização preferida, você vai colocar o maior possível aqui no caso. Ou disponível, maior disponível. Tecnologia de monitor. Taxa de atualização fixa, você pode deixar, sem problema nenhum. O meu é um G-Sync aqui, mas está tranquilo. Você vai aplicar agora. E tudo o que você fez aqui, vai estar aplicado e salvo. Você simplesmente agora vai em ajustar as configurações de cor do vídeo. E vai clicar aqui com as configurações da NVIDIA. Isso aqui simplesmente é o seguinte. Quando você usa o PostFX dentro do game, você perde bastante FPS. No mínimo, você está perdendo uns 15 FPS. Então, para quem não tem uma placa gráfica muito forte, já vai estar perdendo muito do FPS que ele tem. E essa configuração que eu estou mostrando para vocês, ela funciona praticamente com todas as placas de vídeo, média a alta. Baixa também funciona, só que dentro do game eu vou te mostrar para quem tiver uma configuração mais baixa de placa de vídeo, como é que faz. Tranquilo? Brilho aqui, no caso, você vai colocar em 55. Contraste, 51. Matiza aqui, você deixa do jeito que está, 179 graus, sem problema nenhum. Saturação, você vai colocar em 51. Saturação, o meu tem 51, porque eu gosto do game não muito colorido. Mas se você preferir mais colorido, mexe aqui, aumente um pouquinho. Eu gosto assim e eu acho que para mim fica perfeita a imagem. Tranquilo? Isso aqui, feito uma vez, pode dar a aplicar e fechar tudo. Se não tiver a aplicar, não tem problema. Próximo passo, abre o game. Não se preocupe se o game demorar um pouco para abrir, depois que você fizer todas essas mudanças no gráfico. Mas uma vez dentro do game, você vai clicar aqui no Settings e no Game, aqui no caso. Primeiramente, tenha certeza que AutoRamCleaner aqui e também usar só os cores aqui físicos estejam deschecados aqui. Então, você não deixa que eles estejam checados, beleza? Então, salve isso aqui. Clique de novo em Settings e vai para Gráfico. Deixe o gráfico máximo que o seu monitor suporta, que no caso do meu é em 2K e 16 por 9. Se você tiver um monitor que é ver sim, que você vai clicar nele sim, aqui dentro. Mas lembre-se sempre de deixar em Fullscreen. Não deixe nem em Janelas, modo Janela ou Janelas sem bordas. Ok? A sua textura, coloque sempre em Alto. Qualidade das sombras, coloque em Médio. Se você achar que isso aqui está pesado um pouco para a sua placa gráfica, abaixe um pouco o gráfico aqui. Mas eu simplesmente recomendo Alto e Médio como qualidade do gráfico, textura e também qualidade das sombras. Objeto LOD aqui, qualidade, deixe em 2.5 e a visibilidade deixe em 1000 metros. Não coloco mais do que isso. Normalmente, mais do que isso, são bons para mapas abertos. Mas eu entendi que 1000 metros é uma ótima referência e você não perde tanto FPS aqui no caso. A visibilidade das sombras aqui também deixa em 55 e o Anti-Avising aqui deixa em TA Alto. Uma das coisas que eu deixo em Alto é porque quando você olhar as árvores, por exemplo, ela não vai ficar pigmentada. Que é uma das coisas que dificulta muito nas moitas para reconhecer a diferença entre uma árvore, uma moita e um inimigo aqui no caso. Então, essa é a melhor configuração que eu deixei. Se você acha que você vai pegar a sua placa gráfica, deixe aqui no TA mesmo. Rede BAO aqui, desligado. Resampling aqui, uma vez, off também. SSR, off, desligado. Esses dois aqui. E o filtering aqui, deixar por textura no caso, beleza? Sharpen, deixe em 0.5. O lobby FPS, deixe em 60 mesmo. E game FPS, deixe em 120. Qualidade aqui das cores, alta qualidade das cores. Não clique. O Zebla, clique ele porque ele faz uma diferença especialmente na grama. E desligue o Chrome Aberrations aqui, o barulho e as sombras das folhas também, da grama. Ok? Deixe o dia que está e dá um salvar. Abra de novo o Settings. Tenha certeza que o seu Post Effects aqui esteja desligado totalmente. Porque assim você ganhará alguns FPS. E é isso aí, galera. Essa aqui é a grande diferença entre uma imagem que possa ser assim, para se tornar uma imagem parecida com essa aqui, que é uma diferença gigantesca. E você vai ver que resolve mesmo uma coisa absurda o quanto que alguns settings que você mexe no Tarkov faz toda a diferença. Espero que você tenha gostado do vídeo e que tenha te ajudado. Se eu fiz isso, deixe o like ali embaixo. Também se inscreva no canal se não for inscrito. Compartilhe com seus amigos. Ajude o canal a crescer. E é isso aí. Muito obrigado por participar aqui hoje. Lembre-se que estamos live na Twitch também e às vezes no YouTube. Tamo junto. Vigilante aqui, um abraço a todos e fui. Valeu. Tchau.